Fala galera do oitavo ano, professor Fernando Schultz, para mais uma aula de história aqui. Hoje nós vamos continuar falando sobre os processos de independência na América, tá? Só que essa é a aula dois. Tranquilo? Bom, na aula de hoje nós vamos ver os seguintes assuntos. Revoltas no Brasil, Inconfidência mineira, Conjuração baiana, Influência inglesa na América Latina, América Espanhola. Vem aqui comigo. Bom, eu vou te relembrar um pouquinho lá. Na aula anterior eu sei que foi bastante informação, porque eu te falei sobre a independência das 13 colônias, que foi movida ali pelo aumento de impostos e pelo aumento do controle que a Inglaterra passou a exercer sobre as 13 colônias, que também fez com que aumentasse cada vez mais os impostos e gerasse uma insatisfação aos colonos que viviam ali. Lembra lá que por conta daquelas leis que eles fizeram fez com que uma insatisfação gerasse na população ali, principalmente nos colonos, que foram em busca da sua independência lá no primeiro e no segundo Congresso Continental, especificamente no segundo, quando em 1776 eles fazem ali a proclamação da independência. Falei também sobre a complexidade das colônias espanholas na América, que tinham os chapetones, os mestiços, os crioulos também, e os escravizados e os índios que trabalhavam. Te falei que depois ali de Napoleão Bonaparte ter expandido pela Europa, fez com que as colônias aqui na América ficassem, se sentissem até mais livres para irem em busca da sua independência. Vários são os fatores que eles estavam lutando contra. O principal deles é contra o pacto colonial, esse controle que as metrópoles exerciam sobre as colônias que existiam aqui na América. Ok? Lembrou de tudo isso? Bom, mas não foi só na América Espanhola e na América Inglesa que ocorreram esses processos de busca por emancipação política. Eu preciso te falar também que em volta de toda essa busca por independência, dessa busca por liberdade, estão os ideais iluministas. Aqueles ideais lá da Revolução, liberdade, igualdade, fraternidade, eles também vão estar presentes nesse momento da história. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as revoltas no Brasil. A gente não está falando ainda bem sobre o processo de independência, tá? É só sobre as revoltas. E a gente vai falar sobre algumas delas. Bom, acompanhe na sua tela que eu vou ler um trecho bem importante para você. Os ideais iluministas também influenciaram grupos no Brasil, que passaram a questionar a autoridade de Portugal sobre os brasileiros. Com base nesses questionamentos, foram iniciados movimentos de contestação ao colonialismo que propunha a formação de um novo governo em algumas regiões. Dois desses movimentos foram a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Vem aqui comigo! Bom, vamos localizar aí geograficamente o que está acontecendo. Ali na Inconfidência Mineira, que acontece em Minas Gerais, vai ter uma grande influência, uma grande influência, por conta da descoberta do ouro. Lembra que até muito tempo, os colonos, né, eles ficavam apenas ali no engenho, produzindo açúcar, né, porque era a matéria-prima que mais dava lucro nesse período. Porém, agora, a gente tem uma mudança, que com a descoberta do ouro, uma enxurrada de pessoas começam a se direcionar para a região mineira, porque todo mundo quer achar uma pedra de ouro, né, para enriquecer uma pepita. Ok? E o que acontece? Quando a coroa portuguesa descobre que existe muito ouro ali, ela vai começar a aumentar os impostos. E um deles vai ser a derrama, que é um imposto que eles pagavam numa quantidade muito grande e que a população vai ficar bem insatisfeita quanto a isso. Principalmente, né, a burguesia colonial aqui. Então, nesse processo, a gente vai ter uma insatisfação dos mineiros em relação à colônia. É bem importante você saber que a Inconfidência Mineira, ela acontece no mesmo período da Revolução Francesa lá. E olha, eu vou te falar uma coisa bem interessante e importante para você saber. Por muito tempo, o Brasil, né, aqui, mesmo nesse período colonial, não tinha universidades. E os filhos dos colonos, daqueles que detinham posses aqui, iam estudar na Europa. Então, eles iam para a Europa, estudavam lá. Quando eles retornavam para cá, eles voltavam com as ideias que estavam percorrendo ali as universidades e a parte intelectual ali da Europa. Bom, muitos desses estudantes voltaram com os ideais iluministas, que vai se propagando aqui em solo colonial, ainda nesse período aqui, colonial brasileiro. Tranquilo? Eu preciso que você grave na sua cabeça. Nesse período, o Brasil é uma colônia de Portugal, tá? 1789. Guarda isso daí, ok? Bom, acompanha na tela aí que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Inconfidência Mineira. No século XVIII, foram encontradas grandes quantidades de ouro no Brasil. Com isso, a coroa fortaleceu a fiscalização nas minas e criou vários impostos sobre a exploração desse recurso. Aqueles que não pagassem a risca poderiam ser presos ou degregados, ou seja, expulsos para a África, e teriam seus bens tomados até que o valor dos impostos fosse alcançado. Vem comigo aqui. Então, olha só. Descobre-se o ouro, aumenta-se os impostos e também aumenta a fiscalização sobre o pagamento desses impostos. Quem não paga esses impostos, acaba sendo ou exilado ali na África ou sendo preso. Então, olha, que a metrópole está levando à risca essa questão de cobrar impostos. E aí a gente vai ver as consequências disso. Uma delas vai ser a seguinte. A gente vai ter um grupo de pessoas que vão se reunir ali e vão começar a pensar em alternativas para melhorar essa questão aí que está acontecendo no Brasil, que é essa cobrança excessiva de impostos, segundo o que eles julgavam. Essas pessoas que se reúnem passam a ser chamadas de inconfidentes. Então, várias pessoas da sociedade que se juntavam. Médicos, exploradores do ouro, barbeiros. Então, várias profissões, vários grupos dessa sociedade se juntam para começar a discutir e ver o que pode ser feito. Muitos desses grupos, dessas pessoas que estão ali reunidas, vão estar em volta das ideias iluministas, principalmente da ideia de liberdade. Os inconfidentes, eles vão achar que toda essa situação ruim ali tem um dedo da coroa. E por conta disso, eles começam a pensar em uma nova alternativa para a sua sociedade. E que essa deveria ali ser, talvez, a emancipação política. Bom, eu vou te falar aqui. Acompanha aqui comigo agora que eu vou colocar na sua tela. No entanto, esse grupo foi denunciado e seus líderes foram capturados e julgados. Todos foram presos ou degregados, com exceção de Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, que foi executado e esquartejado. Atualmente, Tiradentes é considerado um herói nacional. Olha só, continua na tela aí. Olha a imagem que a gente tem do momento em que Tiradentes está ali para ser morto ali depois da sua condenação. Volta aqui comigo aqui. Então, olha só. Esse grupo que se reunia acabou sendo entregue para a coroa. A coroa manda os guardas prenderem essas pessoas. Muitos são degregados. Mas a gente vai ter ali a culpa recaindo sobre o Tiradentes. Ok? Bom, para que isso servisse de exemplo, a coroa manda matar ele em praça pública, para que nenhuma outra pessoa tente se revoltar contra a coroa. Ok? Então, a ideia do Tiradentes acaba depois virando que ele é um herói nacional, porque ele foi um dos primeiros a encabeçar ali a busca pela independência. Bom, mas a gente sabe que não era só ele que estava ali envolvido com todas essas ideias dos inconfidentes. A Inconfidência Mineira foi duramente reprimida pela coroa. Por conta disso, ela não obteve nenhum resultado, tá? A não ser de que o grupo que buscava ali esses ideais, a implantação desses ideais, foi totalmente desfeito e Tiradentes foi assassinado. Tranquilo? Bom, agora eu vou te falar sobre a Conjuração Baiana, que foi um movimento que aconteceu na Bahia. Acompanhe aí. Com a transferência da capital brasileira para o Rio de Janeiro em 1763, muitos investimentos deixaram de ser feitos em Salvador. Isso prejudicou o comércio e a infraestrutura da cidade, cuja população ainda tinha que pagar pesados impostos. Além disso, no final do século XVIII, condições climáticas prejudicaram a produção de alimentos no Nordeste da Colônia. E isso causou aumento dos preços. Vem aqui comigo. Então, olha só. Ali, a transferência da capital brasileira do Rio de Janeiro, de Salvador para o Rio de Janeiro, causa uma mudança muito grande ali para os baianos. Porque a gente tem ali a mudança dessa transferência, né, do dinheiro que agora passa a ficar mais envolvido no Rio de Janeiro. e a gente vai ter uma crise que vai se alastrar. Essa crise vai ser por condições climáticas, mas que também por conta dessa transferência política que existiu. Os baianos não vão ficar nada felizes com o que está acontecendo. E, por conta disso, vão começar a se revoltar contra a coroa. Se revoltando contra a coroa, a coroa portuguesa vai de novo reprimir duramente esses conjurados que estão aí planejando aí essa emancipação, essa busca por melhorias de vidas, ok? Bom, olha só. Acompanhe na tela que eu vou colocar para você. Muitos baianos passaram a acreditar que a coroa portuguesa era a culpada pela situação de miséria vivida na região. Com isso, as ideias de emancipação da Bahia e a formação de um governo republicano e democrático, sem escravidão, começaram a ganhar força. Vem aqui. Olha só, então. As principais características que você tem que anotar aí. Governo republicano, democrático, sem escravidão. Essas são as principais características da conjuração baiana. Muito diferente dos inconfidentes, tá? Os inconfidentes ali, eles não estavam defendendo duramente a ideia do fim da escravidão. Já na conjuração baiana, a gente tem isso bem forte. Tranquilo, acompanha comigo lá de novo. Em 1798, foi organizada uma revolta separatista e de caráter popular, que ficou conhecida como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Ela ficou conhecida dessa forma, pois os líderes eram escravizados, pequenos comerciantes e artesãos como alfaiates. Eles distribuíam panfletos espalhando ideias de liberdade e igualdade. Porém, a revolta foi frustrada. O movimento foi delatado e no dia que ocorreria, os organizadores foram presos e a maioria foi executada. Ó, acompanha aqui comigo então. Então, olha as características, né? Ali a busca por um governo republicano e democrático foi por água abaixo, quando esses líderes da conjuração baiana foram denunciados e aí foram duramente reprimidos pela coroa que acabava controlando toda a questão política da região colonial do Brasil. Bom, eu espero que você tenha gostado e eu te dou liberdade para você pesquisar mais sobre esses assuntos, tá? Porque eles são bem vastos e existem bem mais detalhes que eu não consigo te falar aqui por conta do meu tempo. Para você fixar esses conteúdos, eu vou passar algumas atividades. Você pode realizar a atividade 3 da página 195. Se você não realizou nas aulas anteriores a atividade 1 e 2, você pode estar fazendo agora. Bom, eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço a sua atenção. Eu sou o professor Fernando Scholls. Até a próxima.